O que é isso? Uma escola que é a filha dele, velho, é médico. E quando começa a ganhar? Quando começa a fazer a tua especialização? É... Esas se parecen a as torres de Colón. É tipo o meio dia de São José. É, mano. É, bruto. Bruto inicial é... Ou seja, bruto. Que se parecen a as torres de Colón. Esas duas. Que se dan um aire... A a antiga torre de Colón. Ah, já se han mudado? Están removendo entera. Ah, sí? Já só está o esqueleto anônimo. Estamos aqui. Alta, é verdade. Hemos salido en todo vídeo. Tiene pinta... Tiene pinta... Tiene pinta... Tira, já está a hidráulsa. Tá bonita. 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 A h